Oi, pessoal! Bem-vindo de volta ao canal! Estamos aí de volta para mais um vídeo e agora o mais episódio de Software Inc. Como vocês viram aí nos dois últimos episódios, fizemos a nossa sede, estamos muito bem. Passei um bom tempo aqui fazendo novas versões de software, porque ficamos na mesma, então preferi não trazer para vocês e fiquei fazendo aqui o jogo off. E olha o que aconteceu, a gente quase, nós estamos quase nos tornando a melhor empresa de todos os tempos. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que está essa questão, acho que a gente é segundo, né? E a gente está lançando aqui, vou dar um resumo do que a gente está fazendo, estamos fazendo marketing de tudo, qualquer coisa aqui. Tem bastante coisa no marketing, né? E a gente dividiu as equipes dessa forma. Cada programinha, cada equipe tem o seu marketing diferente, tá? Bonitinho aqui, com as tarefas, com a equipe pequena, no máximo 10, esse aqui tem 11, não sei porquê. Algum erro aí, tá? Então, bem tranquilo, o marketing está sendo feito bonitinho, sem problema, sem problema, a gente estava com problema no marketing. É, com o AirTrash C e o 2D Plus, que é o jogo, né? O jogo que mais vende da gente. E o 2D, eles estão sendo gerenciados, né? Por projetos, pelo Roku Muhari, os dois. Estamos na versão do nosso videogame, versão 4, do PlusX 4. O 2 e o 3 foram exatamente horríveis vendas péssimas, vamos ver aqui. Até que esse aqui teve 45 mil de lucro, tá? Mas, mesmo assim, o PlusX 2 foi... Horrível, horrível. Deu um prejuízo pra gente de 22 milhões, mais 23 milhões no joystick. Então, está vendendo um pouquinho ainda, mas está dando prejuízo, tá? A gente teve que vender por um preço muito menor. É até uma dica aí que eu dou pra quem está jogando. Eu lancei ele com esse preço. Então, ele vendeu o primeiro mês com esse preço. Quando... Se eu tentar colocar ele no preço real de mercado, ele não vende nada. Então, tem que tomar esse cuidado. Agora, o 3 já vendemos a 180 e aí já conseguimos um lucro melhor. E esse aqui eu acredito que eu coloquei... Não sei qual o preço que eu coloquei aqui, mas eu tenho colocado o preço normal dele. Beleza? Ele está ainda em fase de desenvolvimento, de designer. Desenvolvimento, estamos com... Ah, estamos fazendo um joystick diferente aí para o 3, o PlusX 3, que é um novo joystick. Estamos preparando... Deixa eu ver aqui, tá. Então, beleza. O áudio, né? O áudio, o novo áudio da gente. A gente vai ter que fazer logo o Phantasy Star 3. Phantasy Star 3. Então, vamos colocar a mão na massa. Mas o objetivo principal daqui para frente agora é a gente entrar no mundo dos celulares. Cara, nada a ver, né? Mas nunca fiz celular aqui no jogo. Então, vai ser a primeira vez. A gente vai fazer as novas versões dos jogos aqui. Mas vocês vão ver aí. Fiquem aqui, né? Não saem para vocês verem como é que funciona. A gente vai fazer as linhas de produção e tudo mais. Vai, pelo menos, deixar o desenvolvimento pronto dele. É o design pronto. E vamos lá. Também estamos aí com 200 milhões em ações. Eu queria estar até mais. Mas tudo bem. Então, a empresa está com 1 bilhão em grana no total, né? Está um negócio magnífico, magnífico. Deixa eu rolar o tempo aqui. O que a gente... Eu estou vendo aqui, ó. Todas as empresas, o valor. A gente está em segundo. Segundo lugar. Essa Mershop é a primeira. A gente tem uma patente, ó. Que a gente pegou de uma subsidiária. Quantas subsidiárias a gente tem? Uma, por enquanto. Eu estou vendo se a gente consegue mais outras subsidiárias para a gente ter. Para a gente ter subsidiárias, a gente tem que comprar a maior parte da empresa e depois adquirir ela, né? A maior parte das ações da empresa e depois adquirir ela. Eu gosto de começar comprando ações de empresas que estão fundando. Está vendo que não tem quase empresa, né? Empresas, elas falem e vêm outras. Falem e vêm outras. Algumas ficam desde o início. Essas daqui estão desde o início. Algumas já foram embora. Mas, tudo bem. A mais antiga é essa aqui, ó. O Inhorse Digital. Ela não está bem também. Quer dizer, tem 2 milhões de fãs, né? Isso é bom. Agora essa aqui, ó. Spark Years é nova. Tem 3 anos e já tem 1 milhão de fãs. Vamos ver como é que ela está. Ó. Vou comprar essas ações dela aqui. 3 milhões. Mesmo desvalorizando. Deixa eu ver os produtos dela. Só... Hum... Smartphone. É o que a gente quer entrar, ó. Não tem problema, não. Vou comprar mais ações aqui. Eu estou afim de investir em ações. Vou comprar aqui. Não vou nem ver. Vamos ver aqui. Sistema operacional. Ah, videogame também. Estou comprando, estou comprando. Beleza. Tem algum problema aqui? Está fumando aí, fumando aí. Então, essa nova sede. Não ficou muito bom, não. Mas... É porque em cima está um... As cores estão ficando estranhas, né? A gente pode fazer depois um... Um telhado. Mas a gente vai subir ainda esses andares aí. Vai ter mais equipe aí. Tá? Inclusive, a gente vai ter que... O que que eu vou ver aqui? Ah. A gente vai ter que... Aumentar isso aqui. Nossa distribuição. Porque a gente vai colocar o celular para fabricar aqui também, né? Vamos botar a mão na massa, então? Vamos lá. Fantasy Star 2. A gente vai fazer a sequência. Lançou em fevereiro. A gente já vai deixar a sequência engatilhada aqui. Eu vou colocar 65. O preço. O preço. Vamos escolher os nossos editores. 2D. Tá. Vou colocar o nosso, né? Se possível, vou colocar o nosso. Então, foi. Vamos colocar os sistemas operacionais. Vou colocar isso aqui. Tudo computador. Computador, computador. E a gente vai lançar um para o smartphone aqui também. Só deixa eu... Peraí. Deixa eu lançar assim. Smartphone. Depois a gente porta. E para o nosso também, claro. Ouve. Ouve. Tá. Vou fazer um autobalancer aqui. 100%. Tá. E mudar a equipe para... Carthrash... Não. Fantasy Star. E Fantasy Star. Ok. Nenhuma editora. Aproximadamente 2 anos. Ainda é um desenvolvimento lento, tá? Pela equipe que a gente tem ainda. Não é... Não é tranquilo fazer. Vamos lá. Desenvolver. O impulso de velocidade aqui já é 12%. Quanto mais sequência a gente faz, vai melhorando. Ou o framework. Mas o framework... Não sei se eu faço uma framework com essa... Mas a gente... É... De jogo vale a pena. De jogo vale a pena. É tipo um engine, né? Tem até um mod que coloca engine aqui. Isso aqui vai ficar mais... É... Vai demorar mais tempo de fazer, né? Mas a gente pode colocar aqui... RPG... RPG... Engine... Vamos fazer. Vamos ver como é que fica. É teste, né? Vamos fazer aí. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Vai demorar. O software que está criado é muito complexo e levará muito tempo para ser desenvolvido. Sem acréscimo ao interesse do consumidor, você poderia considerar remover algumas funcionalidades. Você tem certeza que quer continuar? Então, o interesse perdido meu é 1%, filho. Não tem interesse perdido aqui, não. 1% só. Bonito. Só que eu preciso de 4 artistas, né? Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Vou desenvolver assim mesmo. Deixa eu ver só essa questão aqui. Tá. Eu preciso contratar mais design. Eu vou ver como é que vai ficar aqui. Em qual ponto... Acho que em 3D é o pior. E no design é só para a segunda fase. Artista, quer dizer. Estamos fazendo o Phantasy Star 3. Beleza. Ah, o nosso controle vai ser lançado em abril, no mês que vem. E já temos aí 462 mil seguidores. Isso quer dizer que, no mínimo, deve vender isso aqui. No mínimo, vende isso aqui. Eu vou deixar a impressão. Deixa eu ver se eu já fiz a impressão disso. Acho que não. Distribuição. Eu não tenho como ver se eu já fiz a impressão. Porque não foi lançado ainda. Adon. Tá. Puto, 2 anos sem lançar o... Vou lançar em dezembro de 2006. 2 anos certinho. O CarthrashSync 8. Que é o que mais nos dá grana, né? Mas eu deixei como... Desde quando eu deixei como projeto, ele tem vendido menos. Ele tem diminuído a cada versão dele. A última versão que eu estava gerenciando foi essa. Deu um lucro de 185 milhões. Aí, depois, deu um lucro de 159. O SET está com um lucro de 89 milhões, mas ainda está vendendo. A gente pode criar um expansion pack, né? A gente criou um expansion pack, né? Tem pouco tempo e ainda está vendendo. Nossa, está vendendo bastante ainda. Espera aí. Estou com estoque de 900 mil. Está vendendo muito ainda esse aqui. Então, deixa aí. Deixa aí. Deixa eu passar aqui o tempo. Está aportando o Phantasy Star 2. Aqui o marketing está rolando bonito. Ah, deixa eu fazer a impressão aqui. Impressão. Ok, linha de montagem. Máximo. Não. Vou botar no limite. Porque ele para de vender muito rápido. Então, eu vou colocar aqui para ele fabricar 650 mil cópias. Cara, se não vender, a gente está no prejuízo. Vou botar 500 mil. Pronto. 500 mil cópias. Eu acho que vende mais. Mas, se não vender também, estamos ferrados. Já tem 200 mil em... Ah, não. Espera aí. Eita. Já tinha 200 mil em estoque. A gente tinha feito essa... Mas, tudo bem. Não tem problema, não. Opa. Mais uma oferta aqui de impressão. Vamos aceitar. 1 milhão até 2 mil e... Dezembro de 2006. Tranquilo. Dá para aceitar isso aí de boa. Vamos ver se tem alguma atualização para fazer. Os markets também a gente tem que ficar revendo. Ó. Fantasistar não precisa mais de marketing. Está vendendo só 10 mil. Não vamos investir mais em marketing. 3D Plus Max 3. Está fazendo. 3D Plus Max. Ah, é agosto. Olha, agosto de 2006. Não tinha visto isso aqui. Eu tenho que organizar isso aqui. Espera aí. Isso aqui para cá. Abril de 2006. Controle. Tá. Isso aqui. Ok. Tá. Projeto para baixo. Beleza. Beleza. Abril de 2006. Tá. Eu vou lançar aqui mais um demo. Uma demonstração. Agosto de 2006. 3D Plus Max. Deixa eu ver aqui o calendário. É. 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode lançar aí o marketing dele. Lançamento. Lançar. Olha. Foi bom, hein? E lançar uma demonstração logo. Foi bom. Tá. Deixa eu ver o que eu estou esquecendo de fazer. Ah. As atualizações. Eu vejo no dia seguinte. Porque não adianta agora. Não tem ninguém também no escritório. Não vai fazer atualização nenhuma. Né? Então. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Passar a meia noite aí. Meia noite. Rigoberto Riggi. Contrato não vinculativo. Líder. Não tem como ser líder, né, filho? É. O pessoal tá bem... Bem esperto, né? Eu... Eu vendi menos. Mas tô vendendo muito ainda. 35 milhões. De venda. É muita coisa, né? Vamos comprar mais essas ações aqui. Começaram. As empresas lançaram mais ação. A gente aproveita, né? Beleza. Beleza. Vamos lá. É... Tá... 5 mil seguidores. 480 mil seguidores. Controle é sucesso total. Sucesso. Bonito. Deixa eu dar uma olhada aqui nos suportes. Ver se eu tenho algum com menos mil usuários que eu vou cancelar. Eu acho que não. A gente tem bastante suporte, né? Bastante mesmo. O pessoal tá dando conta. Fantasistar, talvez, não. Tem 99 bugs. E tem que lançar uma atualização. 199 bugs. E tem que lançar uma atualização. Eita. Fantasistar 2 tá há muito tempo sem atualização, hein? Jesus. Fantasistar. Fantasistar 2D, o 6. O 3D, o nosso Plus Max 2. Ferramenta de áudio nosso também. E atualizar. Deixa eu botar aqui como prioridade. Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui. Maté. Uma telinha capturada aí. Só pra gente. Gostei dessa. Vamos lá. Ah, tem gente que usa o bicicletário. Legal. Não tem muita adesão, mas... Ok, né? Não tá ruim, não. O negócio é usar, né? Tem que usar. Temos um bicicletário. Tá portando aqui o Fantasistar 2. Tá atualizando também aqui. A atualização tá demorando. Mas... Porque... Realmente. Tem muita coisa pra atualizar. Temos algumas ofertas aqui. Vamos pegar tudo isso aqui. Um funcionário tá estressado. Tá. Por que você tá estressado, meu amigo? O que que eu... Você é de qual equipe? 2D Plus. Vocês não estão nem com tantas tarefas assim. Deixa eu ver a 2D Plus como é que tá. 2 tarefas? Tá estressado? Poxa. Fantasistar. O pessoal da suporte, do suporte, então. Coitado. O suporte tem 11 tarefas cada um. Esses deveriam estar estressados. Né? Passamos mais um mês. Opa. Esqueci de lançar o... Nossa. Esqueci de lançar. Vou lançar ele agora. Não tem problema. Ganhamos 4... 5, 4. Alba-prima. Não vamos... Eu vou lançar só uma campanhazinha de marketing. 15 mil. Marketing, claro, é o marketing do S-Console. Ok. Beleza. E aqui vai lançar em agosto, né? Vou lançar mais uma versão demo dele. A gente tá lançando... Tá. O áudio tá quase pronto. Fantasistar 3 também. Isso aqui tá me preocupando. Deixa eu ver aqui... Ih, ladrões. Mas, seu Deus do céu. Os policiais foram pegar eles. Será que eles roubaram alguma coisa? Dois itens roubados. Só restaurar bonitinho. Sem problema nenhum. Estamos em 2006. Deixa eu ver se os computadores... Os computadores acho que já dá pra mudar, hein? Deixa eu ver. Deixa eu selecionar o prédio inteiro. Seleciona todos os... É, só que deu ruim aqui, peraí. Difícil inteiro. Mesmo... Eita. E aí a gente vai aqui substituir... Deixa eu ver o... O que a gente tem aqui. Ó, só 2015. Tá. Beleza. Só 2015 agora. Já lançamos... Já estamos com... Já estamos com o mais moderno que a gente tem. Tá ruim aqui, hein? Cadê o... O pessoal de... TI. Tô com gente de TI, não? Três TIs aqui, ó. É manutenção, né? Ou é TI. Quando quebra assim. Deixa eu ver aqui. Gerenciamento, manutenção... Tem manutenção? Tenho também. Três pessoas de manutenção. Cadê? Então, é algum lugar aí. Ah, consertou. Foi. Beleza. Deixa eu ver aqui a distribuição. A gente já... Já conseguiu... E lançaram mais? Mais ações aqui, ó. Tô comprando, filho. Se tá dando lucro ou não, eu não sei. Sei que a gente tem... Deixa eu ver aqui. Temos dividendos aqui. Não é tanto. Ó. Foi no último mês 400 mil de dividendos. É um valor interessante. Não é ruim, não. E a gente não paga mais aluguel, né? Ainda tem isso. Que beleza. É... Agosto, lançamento... Tá. Mas, de novo... O 2D Plus tá... O cara tá... Estressadíssimo. Não gosta de trabalhar. É... Lança mais uma demonstração aqui. Beleza. Não teve nenhuma oferta. Vamos ver se a gente consegue... Será que a gente consegue uns 20 mil aqui? Acho que não. Tá. Conseguimos lançar a atualização? Ainda não. Eita, mãe. Isso que eu ia ver. Fantasy Star. A gente... Não tem tanto... Não tem artista em 3D, né? E o pessoal ainda tá muito cru ainda. A habilidade. Por isso que demora tanto ainda. O 3D tá... Não tem também 3 estrelas. Quem tá gerando? Gerenciando RH? Ah, não sou eu. 4 especializações. Entendi. Deixa eu ver como é que tá... A questão do treinamento. O que eu vou fazer? É, porque eu tô colocando o líder pra designar as funções. Tenho 6 designers. Cara, o jogo é muito, muito complexo pra fazer. Muito complexo. Não é fácil, não. Não é difícil. É complicado. Ele contratou um aqui há pouco tempo, ó. Rafael Saunders. Ele tem 3 em sistema, 2 em 2D. Deve ter aposentado alguém. Ele contratou, tem 1 ano. Tá. Deixa eu ver aqui o negócio. 20 pessoas já, né, equipe? Bastante coisa, né? Bastante coisa. A equipe já tá grande. Mas, é necessário. Tanto é necessário, que aqui, ó. Precisa de 6 designers. Eu tô em 6, exatamente. Precisa de mais um, pelo menos. Entendeu? Porque, falta um, ou alguma coisa acontece. A gente fica sem. Então, eu vou colocar 7 designers. E vou colocar mais um artista também. O artista também tá num bagaço ali. Então, ele vai contratar mais gente aí. São 22 pessoas agora. Contratou aí. Deixa eu ver. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Contratou esse carinha aqui. Ah, poxa. Brincadeira, meu filho. Contratou mal. Esse carinha aqui. E sistema também. Esse que é a falta da inteligência do... Do líder. Entendeu? Eu não sei qual a interferência nisso. Porque eu tô precisando de 3D. Ele tá vendo que ele tá com problema em 3D. Ele contrata um cara em sistema. Mas, com 13 pontos de desenvolvimento. O cara vai aprender tudo aqui. Isso é bom. Isso é bom. Mas, não agora. Né? Mas, tudo bem. Vamos lá. É isso aí. O jogo é esse, né? A gente vai... Opa, sim. Pera aí. O que que vendeu? Ah, ó. O controle. O controle vendeu muito. O... Deixa eu ver aqui. Add-on joystick. Nossa. Estamos com 300 mil em estoque. Vendemos aí. Total de 395 mil. Talvez a gente tenha que imprimir mais, hein? Vamos imprimir mais 300 mil? Não. É. Tem que colocar aqui. Imprimir mais 300 mil. Eu não vou deixar como objetivo. Porque, senão, ele fica todo mês. Isso aqui, como eu falei pra vocês. Daqui a pouco, para de vender. Tá? É assim que funciona. 300 mil. Não vou conseguir nem fabricar isso tudo nesse mês aqui. Porque o máximo aqui é 240 mil. Mas vendemos muita coisa, né? O controle foi sucesso. Tá? Já tá na interação 2. Quase lançando a atualização. Tá complicado. Olha. Foi. Quando acabar o mês eu vou lançar. Porque tem mais de 200 bugs. A gente tem que acabar com esses bugs. E mudar a versão do jogo. Tá bem desatualizado. Bem desatualizado. Deixa eu ver aqui. Hospedagem. Ótimo. De novo estressado. Tá. Não. Fazer o quê? É. Tá. Vou aceitar mais essa. Essa. Impressão aqui. É. Tá portando. Ah. Por isso que tá demorando. Ele tá fazendo portabilidade. Tá bom. Vou finalizar aqui. Ó. Trabalho de impressão concluída. Isso é bom. A gente vai ter mais controle lá pra vender. Deixa eu ver quantos usuários a gente tem no. No Plus X 3. 500 mil usuários. E eu acho que não vai vender não. Se eu tenho 500 mil usuários. Acho que a venda no máximo seria 500 mil. Não sei como é que funciona. No Fantasy Star 566. No Plus X 500 mil. Tá acabando já o áudio. O design do áudio. Beleza. E a gente vai. Agora. O marketing aqui também já foi. Ah tá. Pera aí. Marketing super. Ah. É o marketing do nosso controle. No joystick novo. Nossa. Vendeu 21 mil. Eu não vou ter como. Manter isso. Só tem. 188 mil no estoque. Agora eu não sei. Eu acho. Não tem o detalhe. Das vendas. Tá. Vendeu 800 mil unidades. Eu não sei se vai vender mais. Baneirinho o controle que a gente fez. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito bom. Níveis tecnológicos. Tá. É. Cara. Tô no maior dilema. Eu acho que eu vou imprimir mais 200 mil. Eu posso jogar todo o lucro fora. Já lucramos 11 milhões. Só com o joystick. Eu posso jogar esse lucro todo fora. Se eu fabricar mais. Mas se eu fabricar menos também. Eu vou ficar chateado. Porque. Não vai ter. Então. Vou botar o limite de 200 mil cópias. Ele vai comendo aqui o lucro. Deixa eu ver. Quanto é que tá. Quanto é que é o custo. 30 por cópia. 30 por cópia. Plus X. O videogame é 50. O controle é 30. A gente tá vendendo por 65. Então. Tende a ter lucro. Tende a ter lucro. Tá. Vamos ver. Agosto. Próximo mês. A gente já vai lançar o nosso Plus Max 3. Tá perdendo seguidor. Então a gente vai fazer um hype dele. Um hype bonito aqui. Só pra deixar o Marketing Plus Max. Ok. Ok. Só que é só durante o dia. Provavelmente a gente antecipa o lançamento. Pra não parar de perder. Seguidor. E não para de perder. Ah. O Marketing. Tá de férias. Tá. A gente vai antecipar o lançamento. Senão a gente vai perder muito seguidor. E não é o caso. É. Já vou deixar aqui a impressão engatilhada. Tá. No máximo. 80 mil cópias por mês. Não deve vender mais do que isso. Tem muita versão agora digital. A versão digital tá vendendo bastante. E vamos lançar. Vamos ver qual é desse novo 3D que a gente lançou. Olha aí. Eu acho. Eu acho que vai ser sucesso. Eu vou colocar aqui 45 mil de Marketing. Como eu falei pra você. O pessoal do Marketing tá de férias. Tem muita gente de férias. Marketing 3D Plus. A gente consegue ver isso aqui. Gerenciamento de empregados. Estado. Ó. Ah não. Nem tem tangente de férias não. Não. É Marketing. Marketing 3D Plus. A maioria de férias. A maioria de férias. Algumas pessoas no trabalho. Tem gente pra educar aqui. Serviço. Não. Ah tá. Porque atingiu o limite já ali do Marketing. Ele não treina. Pô. Mas o líder podia treinar né. Qual é o treinamento do líder que a gente podia? Multitarefas. E já tá com a eficiência de suporte total. Por isso que não é treinado. Opa. Pera aí. Pera aí que temos aqui. Vamos desenvolver. Vamos desenvolver. Vamos fazer o Marketing dele. Marketing. Do áudio. Fica aí que a gente vai fazer o celular. Vamos lá. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos pro nosso celular. Vamos lá. Como é que vai ser esse celular né. Endovimento do software. Sistema operacional. Smartphone. Vamos lá. Vamos ver. O que que a gente vai. Como é que vai ser. Beleza. Aqui a gente pode. Setar ele. Da forma que a gente quer. Tá. Botãozinho assim. Pode ser mais. Pode ser mais. Bem fininho. Bem fininho. A tela bem. Ele curvo. Caraca. Muito legal. Ó. Pra 2006. Eu acho que tá muito. Muito moderno né. Muito moderno. 2000 e. É. Não. Não vou não. Vou no de cell phone. Vamos lá. Vamos ver um design aqui. Interessante. Tá. 2006. Eu acho que não tinha ainda. Não sei. Não lembro. Não. Vou de smartphone mesmo. Vou de smartphone. Vai ser. O. O. O nosso. Tá. A cor. Vou botar. Tentar colocar esse aqui. Vou aplicar. Deixa eu ver. Isso. Prateado no fundo. Tá. Vai ser esse aí. Nosso celular. Tá. 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 Celular. Bonito. Deixa eu ver aqui o negócio. Ok. Pronto. Design feito. Agora vamos escolher o que que vai ter nesse celular, né? Criptografia de arquivo, backup de sistema, tudo em restão de segurança, né? Assinatura de código, eu posso tirar, senão a gente vai ficar muito, multitarefas, tá? Em 2D, pesquisa integrada, claro, notificações, interessante, né? No áudio, reconhecimento de fala, já ficou o interesse, já começa a perder o interesse, né? Tem que ter rede, hardware ainda, a gente não tem, a gente pode colocar, deixa eu só ver o negócio aqui. A gente tá perdendo 10%. Vamos ver aqui alguma coisa que a gente pode tirar. Queria colocar uma vibração aqui. A gente vai contratar esse pessoal, tá, gente? Todinho. Se eu tirar multitarefas, colocar atualização automática. A gente vai precisar de internet. Tá. Tá dando aproximadamente 2 anos com o que a gente tem aqui. A gente vai ter outra equipe, completamente nova. Bom, isso é... Então, aqui, ó. Aqui, vai tirar nenhum, ok. Nenhum. A gente vai criar uma equipe para o desenvolvimento do nosso celular. E aí, qual vai ser o nome, né? Vamos continuar com... Não, plus é sacanagem, né? Toda hora, plus, plus o quê? Schneiderphone. Schneiderphone. Pronto. Tá feito. Eu vou colocar um preço menor. Tá? Manufatura, a gente vai ter que fazer também. É uma linha de montagem. 155 por cópia, tá? Que vai custar. É. Não é fácil, não. Mas a gente vai vender por 350, tá ok. Então, Schneiderphone, tá ok. A gente já balanceou aqui. Vamos precisar de largura de banda. Tá. Servidor. 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 Beleza. O nosso servidor. Vamos desenvolver. Ele vai chear aqui por algum motivo. Mas a gente vai deixar ele já aqui, pronto. E no próximo episódio, a gente vai formar a equipe dele. Para a gente conseguir lançar ele aí da melhor forma possível. Não sei, devo demorar uns 3, 4 anos para lançar. Devo lançar só em 2010 isso aqui. Mas a gente vai lançar o nosso celular. Então é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Quero agradecer muito a participação de vocês. Se gostou do vídeo aí, deixe seu like. É muito importante para o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Muito, muito obrigado. E fui.